Bom dia meus pequenos, tudo bem? A tia espera que sim, meus amores estejam bem aí em casa, analisando a tarefinha, junto com a família. A nossa aula vai ser de matemática, vocês vão colocar lá na página 125, tá bom? No livro de matemática. Nós vamos falar sobre medida de capacidade hoje, tá bom? Nós vamos conhecer quais são os produtos que a gente pode estar apontando em quantidade, tá bom? Vamos lá acompanhar. Medida de capacidade. Se você observar as embalagens dos produtos que consumimos, como leite, refrigerante, suco e água, perceberá que elas vêm sempre indicando a quantidade de líquido que contém. Dessa maneira, é possível saber a quantidade de líquido que cabe no interior de um recipiente. Podemos medir a capacidade de líquido que cabe no interior de um recipiente utilizando. Ó, nós podemos medir com uma xícara, né? O que mais? Se a gente pode utilizar? Nós podemos utilizar uma caneta, pra gente medir a quantidade. É... Também a gente utiliza também a garrafa, né? Pra gente medir a quantidade do produto que a gente vai consumir. Com... Quais são os produtos que a gente consome em quantidade? Água, leite, não é verdade? E tem outros produtinhos que a gente compra no mercado que a gente consome em quantidade, que a gente pode estar utilizando uma xícara, uma caneta e uma garrafa para medir a quantidade, tá bom? Minhas amores. A unidade de cada um para medirmos a capacidade de um recipiente é o litro, ó. Como vocês podem ver aqui. E o símbolo... O L é o símbolo do litro. E essa foi a nossa aulinha sobre medidas de capacidade. É um assunto bem pequeno, mas muito importante, tá bom, meus amores? Depois a tia vai deixar marcadas as atividades que tem na página 126 e 127. Temos alguns produtos aí que vocês vão dizer quais são deles, que a gente pode estar utilizando em parte de baixo, tá bom? E a tia deseja um ótimo dia para todos vocês. Um beijo no coração.